A paz, paz, não doce paz, é a paz que Deus sempre dá. Eu te peço que um dia está sempre, meu ser. Nesta paz, nós vamos inclinar. Vós paz, quantos e paz, é a paz que Deus sempre dá. Eu te peço que um dia está sempre, meu ser. Nesta paz, nós vamos inclinar. Eu te peço que um dia está sempre.